Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam todas bem. Pessoal, hoje nós vamos usar um tapete fácil e pra gente aproveitar aquelas faixinhas, sabe aquelas faixinhas bem estreitinhas? Então, eu tô usando faixinhas de três. Vocês procuram acertar as faixinhas pra ficar mais ou menos tudo com 13, pra ficar mais bonito o trabalho. Então, eu tô só reaproveitando faixinhas de 13. Vai dar um tapete muito lindo, vocês vão ver, e bem fácil de fazer. Então, vamos lá. Pessoal, ó, primeiramente vocês vão precisar de uma faixa. Eu tô usando TNT, mas vocês podem usar qualquer tecido, porque isso aqui é pra pregar as faixas nela. Então, pode ser qualquer tecido. Olha aqui, tô usando TNT, esse TNT é gramatura 80. Então, ele é um TNT bom, resistente, não é muito fininho. Aí, vocês vão marcar o centro, assim e assim. Vocês dobram assim, marca e depois aqui. E deixa assim certinho. Porque aqui é onde a gente vai subir as faixas. Então, ele tem que ir certinho aqui e certinho assim. Aí, a gente vai precisar de um quadradinho. Esse quadradinho meu, eu cortei 8 por 8. Esse tapete nós vamos fazer com duas faixas. Nós vamos usar duas faixas dessa. Então, você vai precisar de duas faixas. Essas faixas, eu cortei a minha com 24 por 76. 76 é o tamanho que vai ficar meu tapete. Vamos se fosse falar, ah, mas eu não quero um tapete desse tamanho, quero um tapete com 70. Você corta a sua faixa com 70. E a largura, você vê a largura que você vai precisar. Que nem eu cortei o meu com 24, porque depois a gente vai ter que acertar. Não acertar, você perde um pouquinho. Aí, na hora de fazer a emenda aqui, aí você perde um centímetro também. Então, pra ele ficar com 46, 47 no máximo, ele vai ficar. Aí, nós vamos pegar esse quadradinho aqui e vamos pôr aqui bem no centrinho aqui, ó. Olha aqui, você centraliza os dois lados, depois o meio, ó. Aqui, ainda não deu aqui, ó. É só você ir arrumando ele que ele fica certinho. Olha aqui, ó. Bateu os quatro cantinhos. Vamos pôr um alfinete aqui pra ele ficar certinho, pra ele não sair do canto. Tá vendo? Ele tem que ficar certinho. Aí, minhas faixinhas estão cortadas com três, que eu já disse pra vocês. Olha aqui. Agora aqui, a gente vai contornar os tecidos. Agora aqui, você começa pela cor que você quiser. Se você quiser dar a volta tudo de uma cor, ou fazer misturado. O meu tá dando a volta tudo de uma cor. E eu vou fazer as duas faixas, a mesma cor que eu pus numa, eu vou pôr no outro. Pra ficar as duas faixas, ficar com a mesma cor, ficar iguais. Deixa eu baixar aqui um pouquinho essa lâmpada, que ela tá meio alta. Então, o outro, meu, eu comecei no marrom. Nesse aqui, ó. Eu pus até minhas faixas meio na horde, pra mim não facilitar a cor que eu usei. Deixa eu pegar aqui uma faixa marrom. Então, eu já vou ligar aqui a máquina. Isso aqui tem que tá certinho, gente. Olha aqui. Vamos pôr aqui certinho, ó. Tá vendo? Pra não ficar sobra. Porque se ficar sobra, depois o tapete pode ficar torto. A faixa fica torta. Eu não quero que ela fique torta. Olha aqui, retrocesso. Eu vou contornar todinho com marrom. Mas se você fala assim, eu quero fazer esse lado uma cor, esse de outra. Eu quero fazer faixas misturadas, porque eu não tenho muitas de uma cor. Pode fazer. Eu vou fazer cada volta de uma cor. Vai ter cores repetidas, né? Mas a volta vai ser tudo a mesma cor. Aí, a gente vai dando contorno. É um tapete muito fácil. Que vai dar pra vocês aproveitar bastante retalho. E a largura da faixa também, gente. Vocês podem pôr largura que vocês quiserem. Só que se você fizer mais estreitinha, ela fica mais bonita. O tapete vai ficar mais bonito. Pronto. O marrom eu já contornei. Olha aqui, ó. O biquinho tem que bater. Aqui, ó. Não tem uma caneta aqui. Mas acho que tá dando pra vocês. Agora, vamos pra próxima cor. A próxima cor que eu usei, eu usei o vermelho. Então, eu vou pôr faixinha vermelha. 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 Eu vou pôr faixinha vermelha. Então, eu vou pôr faixinha vermelha. Então, eu vou pôr faixinha vermelha. Eu vou pôr faixinha vermelha. Então, eu vou pôr faixinha vermelha. Vou pôr aqui um alfinete. Aí, já vamos passar a costura. Correta. Correta. Prontinho, olha aqui. Agora, passar outra vez, dá outra passadinha e aí já vamos pôr na base. Pessoal, já alfinetei na base, olha que lindo que tá ficando. Ó, essa base é uma base jeans, ela está medindo setenta e seis por quarenta e sete. Porque meu tapete vai ficar com quarenta e cinco, quarenta e seis. É pra ter uma sobrinha aqui, ó, tá vendo? Eu deixei ele com a sobra aqui pra depois a gente acertar. Agora, já alfinetei todinho esse lado. Vou virar aqui, vou passar a costura no centro. Olha aqui. De fora a fora eu vou passar essa costura. Depois, eu já vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só isso aqui, gente. Olha que lindo que ele ficou. Ficou lindo, gente. Pra quem gosta, assim, de tapete bem colorido, assim. Eu acho lindo, gente. Principalmente feito no brim. Eu adoro tapete feito todo no brim. Ficou lindo. Não encontrou todas as faixinhas, não. Olha aqui, ó. Se você cortar as faixinhas tudo certinho na régua, tudo na mesma largurinha, aí fica. Mas eu até aproveitei, né, gente? Foi reaproveitando pedaços de faixa. Aí não dá certo. Umas, às vezes, sai um pouquinho mais estreita. A gente não quer jogar fora, quer aproveitar. E aí dá essas diferenças. Olha aqui, ó. Essa azul tá um pouquinho mais larga, essa tá mais estreita. Olha aqui, ó. É por isso que dá essa diferença. Mas ficou lindo, gente. Ficou lindo, olha só. O avesso. Ficou assim, ó. Então, gente, vamos para os abraços? Hoje vai para a Gabriele e Roseli. Só não sei de onde elas são, porque elas não deixam o Estado. Gente, quando vocês pedirem abraço, deixa o Estado ou a cidade que vocês são. Fica mais fácil da gente mandar abraço, tá? Então, um grande abração para as duas, viu? Desejo tudo de bom. E para as outras seguidoras, também um grande abraço. E que nosso senhor Javá que abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.